Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah, aqui, galera, estamos eu, o Piteiro, estamos também o Edson. E aí, Edson, beleza? E aí, beleza? Tranquilo, cara. É o seguinte, galera, eu tenho que trazer uma pessoa aqui junto do server, por quê? Porque é o seguinte, comentários... Ai, deixa eu descer aqui que a estamina do Piteiro já foi. Comentários, você está ligado, o comentário vai ficar aberto para vocês trocar ideia e tal, dos vídeos. Olha lá, não ataque eu não, mano, não ataque eu não, não ataque eu não. Olha, o cara não deixou nem gravar, cara. Olha lá, olha lá. Está me atacando aqui, pior que é um level alto, porque está demorando para morrer, cara. Olha aí. Vai, morre, morre. Ele me dá 1 de dano, mas morreu. Então, galera, é o seguinte, eu chamei o Edson para vir aqui me ajudar, por quê? Dependendo da situação, os comentários começam a ficar chatos no vídeo, tá ligado? Começa a... Ai, metralha, o seu servidor é um lixo. Ai, metralha, é isso. Ai, metralha, ai, metralha, metralha, não sei o quê. Cara, calma. O servidor, ele tem problema de crachar o jogo, tá? Como vocês têm problema na sua casa, também vai ter problema no servidor. Como o servidor tem problema, também, de ter atualizações no meio do jogo, no meio da noite, o jogo fechar para atualizar, também tem. E o principal, galera, tem como cair minha internet. Minha internet não é vitalícia, ela não fica para o resto da vida. Então, vai ter dia que vai cair o servidor, eu não tenho culpa, tá? Então, a galera que está aí reclamando do server, quer entrar, entra, não quer, não entra. São 30 slots, são 30 vagas para entrar no server. Ah, minha metralha, está marcando 50, mas, não sei se é um bug do jogo, mas é apenas 30 que dá para fazer. E hoje, um dia da DM, o Edson, assim, você, particularmente, o que você está achando do server? Alguma coisa? Eu gosto para caramba. Inclusive, a questão de ser 5x é bom, porque se você aumentar muito, acho que fica muito apelão. É, a galera estava pedindo para eu aumentar e eu não vou aumentar. Quer dizer, eu até aumentei, né? De 5x eu coloquei para 6x, no caso, né? Estava 5, eu aumentei mais 1. O Tami eu aumentei bem, eu estava com 8, eu coloquei 10. Então, a galera não pode reclamar. O servidor está legal, está bacana para jogar, tem algumas bases enormes aqui. O pessoal está evoluindo muito bem. O servidor vai ficar 24 horas? Sim, desde que não haja queda de internet, desde que não haja queda de energia, Desde que não haja o jogo crashá. Então, se tudo isso daí não acontecer, vai ficar 24 horas. Só que vai ter um dia da semana ou dois, não sei, que eu vou ter que parar o videogame. Vou ter que desligar um pouco para descansar, para dar uma esfriada. Mas, galera, hoje é um dia de admin. Eu acho que eu já matei todas as dúvidas de vocês. O server é 6x e 10 de Tami. Vai estar 24 horas, desde que não haja esses problemas. E para entrar, desde que não tenha 30 pessoas. Se tiver 30 pessoas, você não vai conseguir. Mesmo que eu tenha adicionado você como amigo, você não vai conseguir, porque o limite máximo é 30 pessoas. Não sei o porquê. Era para estar dando mais. E mais uma coisa, galera, deixa nos comentários aí como que eu habilito no sistema de host para estar fazendo a aliança. Porque eu não consegui habilitar. Eu até perguntei para o Edson, né, Edson, a respeito disso. Eu também não sei. Então, o Edson não sabe. A galera também está apanhando com isso. E eu preciso habilitar isso para fazer aliança. Porque daí, vai que vocês querem fazer aliança com algum amigo de vocês e tal. Eu não sei como habilita. Eu tentei várias opções. Tentei mudar a host, tentei mudar tudo. Então, não deu. Então, o que eu quero que vocês façam para mim? Eu quero que vocês dêem uma olhada, uma pesquisada e me ajudem com isso, tá? Para mim estar mudando o sistema aí, para estar colocando aliança entre tribos. E o principal, galera, o código PIN nos armários e tal, essas coisas. Eu queria que vocês me ajudassem também como habilita isso. Porque eu também não consegui habilitar, galera. Eu estou apanhando, sim, do server. Não adianta eu falar aqui, não, porque eu estou. Então, a ajuda de vocês serão bem-vindas. Aquele likezinho baroto e bora lá. Vamos lá dar aquele rolezinho. Eu estou dando um role no mapa, Edson. Para ver onde é que está a galera, como é que está a situação. Para ver se tem alguém fazendo base, onde é que não deve. Então, neste momento, estou indo no vulcão. Porque no vulcão é proibido. Se tiver base ali, já vai tomar um demolish. Porque não pode. Então, tem alguns lugares aí que eu vou estar proibindo de fazer. Eu acho que nada mais que justo, né, cara? Sim, sim. Porque pelo menos ninguém vai ter problema. Nossa, a estamina desse piteiro é horrível, cara. Deixa eu ver se aumenta a estamina dele. Não, é aqui. Aê. Deixa eu ver aqui. Tá, a estamina. Pronto, aumentei. Subiu para o 78. Vamos lá. Deixa eu dar uma subida aqui, galera. E a gente vai ter uns eventos aí, essa semana. Final de semana. Hoje é o quê? Hoje é quinta? Sexta? Eu acho que no domingo eu vou estar escondendo um baú com 10k de metal. Tá? E vou deixar ele para quem achar é dele. Tá ligado? Quem achar pode ficar de boa que é dele. Deixa eu ver aqui. Não tem base aqui no vulcão. É, vai ficar bacana isso aí. Eu vou esconder 10k de metal. É, então. No domingo. Eu acho que de manhãzinho eu vou... De manhã não, né? Eu vou colocar na noite, no sábado à noite. E vou avisar no domingo. No domingo a galera já pode começar a procurar. Aqui não tem nada. Tá de boa. E galera, o dia de ADM não é para mim fazer gameplay. Não é para mim mostrar como é que está a situação. É para mim reclamar. Não. É apenas para mim dar uma olhada no mapa. Para ver como é que está a situação. Para ver... Nossa, cara. A comida do bicho aqui sumiu rapidão. Deixa eu matar mais algum bicho aqui. Senão daqui a pouco ele morre de fome aqui. E eu vou... Ah, o bioma do gelo mudou, né, cara? É, mudou um pouco. Mudou. Nossa, mudou completamente. É, aumentou, né? Ele aumentou. Eu nem sei onde é que... O Hankook tem uma base na... Na divisa do gelo. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que eu sei onde é a base dele. Se for o mesmo que ele fez naquele outro... É, no 376. É, eu acho que eu sei. Nossa, cara. Aqui você chega aqui no gelo e já começa a dar frio aqui já. Lembrando, galera, que eu estou... Toda vez que eu vou sair como um dia de ADM, eu vou estar usando o God Mod sim. Porque, não por causa dos players, mas sim por causa dos bichos, né? Vai que eu estou de rolezinho, de repente vem um bicho, mata e tal, entendeu? Então é mesmo mais para a minha segurança, para estar gravando bacana. Vamos ver. Ah, vou chegar na base do Hankook agora, cara. Já vou aproveitar, já vou pegar um pouquinho de Silica, se ele não fechou tudo. Caramba, ele já colocou Sentry ali, cara. Ah, Hankook, Zé Ruela. Eu acho que ele colocou Sentry ali, não sei. Deixa eu ver. Nossa, é sempre assim, né, cara? Sempre começa a bugar tudo aqui. Tem um Alpha ali, um Alpha Raptor. Ah, ele está vindo para cá. Não. Mas está querendo vir. Vixe, já está vindo, já. Olha lá. Ô, Edson, quer matar no soco aqui? Quer matar no soco? Galera, o bagulho aqui, deixa eu ver aqui. Olha, ele foi para lá. Eu vou pegar algumas Silicas aqui. Aproveitar que o Hankook está off aqui. Roubar aqui perto da base dele. Caramba, não entrou ele dentro d'água? Ah, tem Silica aqui, galera. Deixa eu pegar alguma Silica, porque a gente está precisando. No caso, as pérolas. Então, galera, vocês querem matar suas dúvidas? Não deixem de matar suas dúvidas aí, porque a gente vai estar matando dúvidas. Vamos fazer o possível e o impossível para estar fazendo o gameplay bem da hora para vocês, tá? Mas, eu peço a vocês que não reclamem tanto, não falem tanto. Porque, assim, eu estou tentando fazer um server para vocês jogarem para os inscritos. Vão ter os abençoados que vão reclamar, vão ter outros que vão falar que está bom. Então, a gente nunca sabe como é que vai ser, né, cara? Não tem como agradar todo mundo, né? É, então, não tem como, cara. Vai ter uns que vão reclamar, outros vão falar que está da hora, outros vão xingar, outros vão... Então, cara, é complicado. Server vai estar 24 horas, vou tentar ao máximo não derrubar ele. Mas, assim, foi como eu falei para você, crachou, tchau. Não tem o que fazer, cara. Deixa eu pegar aqui, sílica. Vou pegar aqui. E as localizações que eu sempre quis fazer, eu acabei pegando, né? O pessoal ainda falou para mim, falou assim, Ah, metralha, mas... Você entrou antes no server? Sim, eu entrei antes. Agora eu dei uma desperta, né? Eu entrei antes para estar fazendo a base, para estar construindo, né? Para estar de boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá para o piteiro. Vai que algum bicho mata ele. E eu não perco o piteiro. Level baixo, né, galera? Mas dá para locomover bem. E o Hankook sempre retardado, cara. Fazendo as bases... Nossa. Falar para você. E a tribo dele também é zika. Os caras são... São zika. Opa, passei. Deixa eu levar essas sílicas lá. Já quebra um galho. Eu vou dar mais uma volta aqui, galera. Não sei quanto tempo está de vídeo. Estamos com 10 minutos de gravação. Ah, mano. É isso mesmo. Ah, não, velho. Ah, ah, ah. Isso. Obrigado pela carne. Nossa. Tinha uns bichos aqui me atacando aqui. Ainda bem que eles deram carne para o piteiro. Deixa eu pôr a carne aqui. Beleza, galera. Agora vamos dar aquele rolezinho. Eu só não posso subir aqui muito. Porque senão eu vou tomar tiro aqui, cara. Vamos ver como é que está a base do Hankook. Nossa, o Hankook... Olha. Meu Deus do céu. O Hankook colocou tanta sentry gun ali que falou para você. É passar, é morrer. E tem um giganto lá dentro, lá escondido, lá. Um ou dois? Parece que tem dois gigantos ali, cara. Caraca, já domou dois gigantos. Parece que tem dois gigantos. Deixa eu dar uma olhada mais para cá, galera. Vamos ver se a gente vê alguma coisa de errado. Eu acho que é muito difícil. A galera vai respeitar de boa o server. Não vai ter problema nenhum. Vou dar uma volta por aqui. Eu lembro quando a gente tinha feito a base aqui, galera. Perto aqui da cachoeira aqui. Foi bem bacana. Mas agora a gente fez em outra localização. A gente vai estar fazendo de tudo. Deixa eu ver o que tem nesse drop aqui. Deve ter alguma coisa boa. Porque o drop tem aquele... Aquele arco em volta, né? Até blueprint... Vou pegar, vai. Deixa eu ir lá. Opa. Vamos dar um rolezinho por aqui, galera. Então, vocês aí que estão chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Estou dando aquele rolezinho aqui. E essa série, um dia de ADM, vai estar saindo uma vez por semana, né? No caso, a série não, né? Um dia que eu vou estar de rolezinho no mapa, dando uma olhada. E a localização dos eventos, galera, vai ser mais ou menos por aqui, né? Eu vou estar fazendo uma arena por aqui, por esses lugares aqui. Onde a galera vai estar se divertindo pra caramba aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É, sei lá, galera. Aí vocês falam, dê ideias. E lembrando, aquela galera que sabe mexer na customização do server. Ah, eu sei, metralha, colocar como habilitar o sistema de pôr tribo. É, o sistema de pôr código PIN nos baús, essas coisas e tal. Seria muito válido isso aí, galera. Pra ajudar. Pra quem tá jogando aí, né? E os raids, galera, vão acontecer. Vocês vão falar... Opa, tem um Rex aqui embaixo. Deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? Vou acabar perdendo estamina e morrendo pra ele. Sai daí, sai. Sai, 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 sai. Deixa eu pousar aqui. Imagina, ele morreu aqui e perdeu o... Cadê? Ah, mano, sai daí, bichinho chato. Bichinho chato, cara. Sabe aqueles zangão? Tem, tem. Então, me atacando aqui. Então, os tapejaram aqui, da hora aqui, ó. Boladão aqui também. Escorpião, Tatu. É, o pessoal reclamou que tava meio poluído o mapa. Realmente tá dropando muito bicho, cara. Nossa, olha o nome da tribo do cara. E ML, cara. É, isso aqui é pra ajudar mesmo. Eu acabei caindo aqui de frente com o Rex aqui. Acabou a estamina bem de frente com o Rex. Mas ele tá atacando outro bicho ali. Eu acho que tá... Não vai me atacar, não. Level 20. Ah, escorpião, cara. Nossa, você não pode ficar aqui que os bichos já vêm atacando. Vamos lá. Galera, eu vou voltar pra base. Ó, tapejara, galera. Tapejara é meio complicado. O pessoal tá reclamando. Você sabe o sistema pra domar o tapejara ou... O Edson? Olha, eu não sei não, cara. Ele é meio complicadinho, né? De conseguir derrubar ele. O pessoal fala que só de você chegar perto ele já sai doido, né? É, então. Ele sai disso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem uma nova ilha aqui. Essa ilha aqui é um novo bioma. Que eu não tinha visto essa ilha aqui. Perto do obelisco vermelho. Ela é uma ilha mesmo, separada. Eu não vi, não. Eu não conhecia. Deixa eu ver aqui. É, essa ilha aqui, ó. Eu não sei, galera. Deixa nos comentários, mas essa ilha aqui... Porque faz tempo que eu não jogo no The Island. Então, pode ser que vocês já sabem. Mas, assim, eu particularmente nunca tinha visto essa ilha aqui. Então, a ilha é boa aqui também pra fazer uma base aí. Mas vamos ver se tem respaldo de metal. Porque se tiver metal aqui, não pode fazer base. Ah, tem umas ruínas. É, essa aqui é novo bioma mesmo. Deixa eu ver. Ah, não tem metal por aqui, não. É só mais árvore mesmo e tal. É bem, quase no pé da... Da... Do obelisco vermelho, Edson. Aham. Dá pra fazer uma base legal aqui. Deixa eu recuperar a stamina, galera. Então, a gente vai voltar pra base. E aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação, cara. Sempre vai ser bom. E eu, como eu disse pra vocês. Eu tô tentando fazer o máximo. Pra não ter problema aqui no servidor, cara. Porque, você sabe. Lidar com o ser humano é complicado. Dá uma dor de cabeça. Hum. Falar pra você. Ah, não. É foda, cara. Eu tava vendo... Tem um rapaz lá que também hostei. Ele hostei a server. Ele hosteou alguns servers também. Junto com o Siriusan. E ele tava... Tava falando que... Falar pra você. Ele parou de hostear por causa disso. Porque ele hosteava o server. Não cobrava nada de ninguém. O pessoal ainda reclamava e avacalhava o server. Então, aí ele parou de hostear. Então, é basicamente isso. O pessoal tem que começar a avaliar aí. Ver certinho. Pô, o cara tá hosteando. Vamos aproveitar. Vamos curtir o server aí. Pra não ter problema, né. Ahn... Deixa eu chegar na base logo, galera. Porque... Nossa, o gama tá no talo aqui também. Deixa eu diminuir esse gama aqui. Deixa eu ver aqui. Galera, e eu como vocês... Ah, mano. Ah, tá. É... E vocês como sabem, eu usei o God Mod. Porque quando eu uso o dia-a-dia de mim. Eu uso o God Mod. E saio aqui com a RPG. Que meio parruda aqui. Porque se eu achar coisa errada. Vai pro chão. Logicamente que eu não dei o rolê que precisa, né. Mas eu vou dar mais um rolêzinho depois. O server tá na média de 30 pessoas online. A partir das 6 horas. Então se você tá afim de entrar, cara. Tenta entrar antes desse horário. Porque depois você não consegue entrar mais. Não é não, Watson? É, eu particularmente na semana só consigo jogar pela manhã. Ah, tá. Entendeu. Eu jogo em qualquer horário. Deixa eu ver aqui essa basezinha aqui. Ah, tá. Ah, aqui, ó. Ah, tem algumas portas aqui que já tá pedindo código PIN, cara. Não tô entendendo. Digite o código PIN. Quer dizer, alguém deve ter colocado o código PIN. Então tem que avaliar certinho. De repente eu acho que habilitou e eu não tô sabendo. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu baú pra ver se eu consigo colocar. É, vê se você consegue colocar aí. Apesar que eu acho que aí deve ser o sistema de danos offline impedido, não é? Pode ser. Porque eu... Ah, o GOT, ele não tem proteção contra danos offline. Pode ser que seja isso. Se eu tirar proteção contra danos offline, eu acho que daí dá pra... É, pra mim não tá faltando aqui pra colocar código, não. Então, acho que deve ser isso aí mesmo. Acho que se eu tirar o sistema de danos offline, dá pra fazer aliança de tribo. Eu vou tentar numa próxima caída, numa próxima queda, eu vou tentar fazer isso. E ver se dá certo. Se der certo, aí fecha a aliança com todo mundo que precisa. Depois eu coloco danos offline de novo, pra ver se continua a aliança. Sim. Galera, tem um pessoalzinho que tá... Tá chique aqui, hein? Deixa eu dar um rolê aqui. Nossa, é fofinho o nome da tribo aqui, que tá perto de casa aqui. Perto da base nossa. Deixa eu ver a outra aqui. Deixa eu ver... Esse aqui é... Ah, o Thiago J. R.J. Ele tá fechando de bermute aqui também, cara. Já tão... O pessoal já tão bem evoluído. Mas, galera, é o seguinte. Esse rolêzinho que eu tô dando aqui vai continuar. A gente vai continuar no sistema aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E também, galera, o Edson, ele tem um canal. Dá uma visitada no canal dele lá, pra ver como é que é e tal. Ele tá fazendo vídeo também de Ark, né, o Edson? Sim. Sim, eu tenho. Então, dá um apoio pra ele lá. E tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E deixar o salve final aí com você, Edson. Falou, Metal Gamer. Salve, galera. Salve, galera.